E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estamos aqui voltando para o Brasil. A gente vai registrar aí um pouquinho da nossa viagem, né? A gente tá no Japão ainda. Estamos aqui na estação de Kanayama, onde a gente vai pegar o trem, né? Da linha Meitetsu, para ir para o aeroporto. Faz bastante tempo que eu não vou lá no aeroporto. Da última vez eu fui passear lá num centro, num parque de diversão que tinha lá, mas não foi um passeio muito bom daquela vez, né? Mas enfim, é bem longe de onde a gente tá ainda. Vai ser uma viagem bem longa, então, mas tá beleza, porque a gente tá indo agora de noite, porque o nosso voo sai muito cedo e a gente vai ter que passar a noite no aeroporto, né? Então a gente vai ficar de boa lá, até, falei para o meu filho e tal, né? Pode ficar acordado até tarde, zoando lá na internet, porque se adaptar também um pouco com o fuso horário do Brasil, que é o contrário, né? Então vamos lá, que tá quase na hora do trem chegar. Estamos aí no bonde, indo para o aeroporto, moto fervo aqui, voo, conversando no alto pra caramba, parece até o vador da festa que a gente entrou. A galerinha tá animada aqui, já que não é todo mundo que tá indo para o aeroporto não, né? Mas é o trem que vai para lá. Galerinha mó animada. E aí, 10 horas da noite, estamos aqui no aeroporto ali, nossa bagagem de mão, toda essa tralha, velho. E aqui o boat, tem essa tralhinha aqui, ó, o boat ainda na caixinha dele ali. E nas pampas, ele tá mais acostumado de viajar assim, dessa vez ele tá mais tranquilo. Não, 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 chacoalheiro, coitado, moleque penteiro do caramba. Mas ele tá mais tranquilinho dessa vez, né? Por enquanto, a nossa bagagem de mão, ela tá com 3 vezes o excesso de bagagem, de pesa, né? Então, a gente tá cultivando desapego aqui, vamos deixar mais algumas coisas ali, que a gente trouxe uma monta de coisa inútil, que é mais importante que a gente mandou nas malas, né? Então, vamos ter que abandonar algumas coisas no aeroporto aí mesmo, né? Fazer o quê? Então, depois a gente faz esse desapego aí. Aqui o Saguão, terceiro andar do aeroporto de Nagoya. À noite, né? Tá bem vazio aqui essas horas. A maior parte do pessoal que tá perdido aqui ou tá chegando de algum lugar, ou então tá... Que nem a gente, né? Vai ter que passar a noite aí no aeroporto por um motivo ou outro. É isso aí, deixei a família lá em cima, então, né? No salão, e agora tô aqui com o bichinho. Ô, Boti, Boti, dá uma aí pra câmera aí. Você tá feliz agora, tá feliz agora. Vamos dar uma voltinha aqui fora. Já dei janta pra ele, né? Tomou bastante água, tá fazendo xixinho dele. Agora tá uma boa volta aqui fora pra gastar o bichinho aí. Vai ter que passar a noite na gaiola de novo, tadinho, né? Agora tá tranquilinho. Pelo menos eu tava com medo que ele não comesse e... Ele não costuma comer fora de casa. É muito, muito trabalhoso viajar com cachorro, sério. É muita dor de cabeça, brincadeira. Começou assim, o tamanho da caixa, né? Da gaiolinha pra levar ele. A gente viu no... Na agência de viagem, né? Quais que iria precisar, no tamanho certinho e tal. E aqui no Japão, a gente poderia embarcar com determinado tamanho. No Brasil, né? Aquilo do Japão, a gente tá indo pela Lufthansa. No Brasil, a gente tá indo pela Atan e é outro tamanho, tamanho menor. Então a gente teve que comprar uma bolsa no tamanho que ia caber no Brasil, né? Só que a gente pediu pela internet. A gente encomendou, viu o tamanho certinho. Encomendamos a bolsa. Demorou um tempão pra chegar a bolsa. Quando chegou, veio o tamanho diferente, veio o tamanho maior. De certo, os caras pensaram, né? Ah, eles compraram o tamanho pequeno, mas vamos mandar o tamanho grande. Vamos ver que ele vai ficar feliz. Ficamos nada, né? Porque o tamanho pequeno era o tamanho certo pra entrar no avião. Mandamos, devolvemos. Aí... Escolhemos outras. Outra. Aí chegou o tamanho errado de novo. Mesma coisa. A gente pediu de outra loja e veio o tamanho errado de novo. E aí já não dava mais tempo de devolver, né? Aí tivemos que ir correndo no shopping lá. Saí cavucando. A gente cavucou a loja, a cidade inteira. Procurando uma bolsa do tamanho certo que a gente precisava, né? Daí fora isso, teve as coisas que eu falei no outro vídeo. Tivemos que levar várias vezes veterinário. Tivemos que ir no Ministério da Agricultura, alguma coisa assim aqui, pra fazer exame nele e ver se tava tudo certinho. Na etiqueta de quarentena e tal. E mesmo ali, no aeroporto, a gente não pode andar em qualquer área com ele, né? A gente só tem uma área que a gente pode ficar lá por causa dele. Né? Que é a área que tem os banquinhos lá, né? Então, por exemplo, aqui tem um hotel. Tem um monte de hotel aqui perto. Né? E a gente não pode ficar no hotel por causa do bicho também. Eles não aceitam cachorro. Então, é um trampo, mano. É um trampo do caramba. Mas, faz parte, né, Botchê? Aqui, aqui. Como que a gente ia deixar um bichinho desse aqui? Um bichinho tudo pretinho, encardidinho aqui nessa terra, né? De jeito nenhum. Ele vai com a gente, sim. O aeroporto aqui, visto de longe ali, tá a torre, né? De comando. Pista de pouso ali do outro lado. E isso tudo que você tá vendo iluminado ali, esses prédios tudo, é estacionamento. Tem mais estacionamento do que pista de pouso. Engraçado isso. Muito estacionamento. Aqui do lado, tem um hotel ali, do outro lado também tem hotel, né? Mas, de resta, aqui a área é bem isolada. Uma avenida ali. De resta... Eles estão construindo alguma coisa desse lado, não sei o que que é. E também eu vou ficar sem saber, né? Aqui de cima, ó. Aeroporto tudo vaziozão aqui. Eu tô quase sentindo o dono. Olha lá o tanto de carro, velho. Minha nossa, nunca vi tanto carro assim. Vamos ver o outro lado também. Interessante que esse aeroporto aqui, o formato dele é de um avião. E as asas seriam os carros. Os estacionamentos, bem doido. Vamos passear de esteirinha. Tá funcionando? Tá aí. Yeee! Olha que rapidão. Yeee! Só assim pra passar o tempo, minhas tenham. Vamos embora. Isso aí, 5 horas da manhã. Já estamos indo lá fazer o check-in. Antes eu vou comprar algumas coisas lá pra gente tomar café da manhã. Esse barulho aqui, mano. Desgraçou a nossa noite. A noite inteira isso aqui. Por favor, assista os seus passos. Toda hora. Por favor, assista os seus passos. Por favor, assista os seus passos. Mano, a noite inteira. A gente é bem do lado. Na verdade, do outro lado ali também sei. Eu não sei pra que é que eles deixam esse negócio tocando a noite inteira. Não tinha quase ninguém aqui no aeroporto. Tinha, fora eu, né? Nós três aqui. Tinha sete pessoas no aeroporto. Só ficaram o bagulho tocando a noite inteira. A noite inteira. Please watch your steps. Mas enfim... Sobrevivemos essa noite no aeroporto aí. É, e agora vamos lá fazer um lanchinho rápido pra fazer o check-in. Detalhe aqui, ó. É o inferno do please watch your steps. Tem um aviso aqui, outro ali, mais um ali, cara. É pra tudo quanto é lugar que a gente vai ter esse negócio tocando. Caramba! Aqui, meu último chucrimo do Japão. Três coisas que eu vou sentir muita saudade daqui. Chucrimo, Mushiking e a minha internet de um giga. Ah, vou sentir muita falta dessas coisas. Senti muita falta disso aqui também. Ah, meu filho, eu gosto desse pãozinho com chocolate aqui. Mostra do outro lado. Esse aí é um dos favoritos dele também. Dormiu bem, filho? Não, acho. É, ficou até, acho que quase três horas da manhã sem dormir direito. É, os banquinhos que são muito ruins pra dormir. Daí ele deitou aí, se esticou aí, conseguiu dormir. Agora, né, não vou lá, vai conseguir dormir bastante, né? Pelo menos isso. Beleza, acabamos de despachar as malas. Felizmente não deu nenhum excesso de peso. Teve uma mala que bateu na tampa, assim. Deu 31,5 quilos. É 31,5 quilos, o limite é 32 quilos. Foi na tampa, porque passou um quilo, mano. É uma paulada que a gente paga nesse excesso de bagagem aqui, infelizmente. Agora, a de mão, realmente, né? A gente pesou aqui também. Dá pra levar até São Paulo, só que a gente vai ter que levar algumas coisas por lá no caminho, né? Tá muito pesado nossa bagagem de mão. Felizmente, acho que dá pra jogar algumas coisas, deixar algumas coisas por lá mesmo. Ou talvez a gente pegue uma bolsa, daí paga um excesso de bagagem a mais. Uma bolsa extra a mais. Aí eu acho que dá. Vamos ver o que a gente faz depois. Beleza, estamos dentro do portão de embarque já. Lá para a nossa plataforma. Estou de caro com essas lojas, a Dutch Free aqui. Que eles falam que a loja sem posto e não sei o que. Mas essa loja aqui, só maquiagem. Outra loja ali, só joia. O que vai comprar joias dentro do aeroporto? Acho que tá cheio de gente ali. A maquiagem daquela loja lá tá fedendo. O perfume de longe ali. Tá cheio de mulher doida lá comprando. Nossa, perfumaria, né? Acho que é porque não pode entrar aqui. Com muito líquido, né? Aqui no voo, daí é que lá bomba. Daí pra frente lá tem outra loja. Que só tem cigarro. Então, é isso daí. Tá lá os teco-teco. Que a gente vai. Nem sei qual desses que a gente vai. É um desses aí, então. Pista de pouso caramba, mano. Nessas horas começa a dar uns medinho de avião, né? Eu já falo sobre isso. Tamo aqui, então. Esperando o nosso teco-teco. Tá ali, mano. Nossa, pior que é bonito ficar vendo esses aviões. É difícil ver esses negócios. Não lembrar do GTA, né? A gente tá nos pinotes ali com o carrinho. Tendo pegar o avião, né? Não, mas hoje não. Hoje não. Hoje sem GTA aqui. Mas, mano, não tem como. Chega essas horas. Aquele friozinho na barriga dele. Pegar o avião, filho. Como é que é? Eu não sei. Não sabe? Ele tava borrando de medo ali. Minha mulher também já tava... Eu não tava borrando de medo? Não. Agora ele tá valente. Agora ele tá valente. Não quer que eu fale que você tava borrando de medo? Por quê? Você tava borrando? Você tava assim. Ai, eu tô com medo do avião. Agora, Flore, eu acho que é você que tá com medo de avião. Eu tenho também, né? Medo não tem como, assim. Mas eu acho que quem viaja todo dia... Todo dia não, né? Mas assim, com frequência, avião e tal. Eu já tá acostumado e tal. Mas eu... Quando vai decolar e quando vai aterrissar... Há um muito, muito... Há um negócio muito ruim. Há um negócio muito ruim. Não dá, não. Eu só viajei uma vez de avião pra vir pra cá. Mas eu ainda lembro da sensação. E eu duvido que dessa vez vai ser diferente. Daí tem as possibilidades, assim, né? Será que é dessa vez que a gente vira estatística? Porque a gente sabe, né? Que estatisticamente, avião é muito, muito mais seguro do que qualquer transporte aéreo que tem. Eu acho que a maioria, pelo menos, viajando de carro, por exemplo, de ônibus, dá muito mais acidente fatal do que avião. Só que ainda assim a gente fica com aquele medo, principalmente, que a gente tá no ar, né? E voar para pássaros. Pode ter uma chance de ter um... Algum tipo de trovão? Um trovão, um raio. Esse daí é turbulência, né? Tem turbulência também. É, parece terremoto. Só que é dentro do avião. Ele tá no ar. É um aeromoto. Quase isso. Então tá aí, né? Já estamos perto de... Chegar aí. E... Nossos minutos finais de Japão. É muito bom esse período aí. Né? Teve momentos incríveis. Teve momentos de raiva. Teve momentos de alegria. Momentos de tristeza. Uma parte bem importante da nossa vida, com certeza, né? Que... Agora a gente vai seguir em frente aí para uma nova etapa, né? Como é que tá a tua expectativa? Do Brasil? Isso. Espero que seja bom. Espero que seja bom. É, ele veio para cá menendo. Ele não conhece nada, né? Acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar. Beleza? Melhor. Só não vai ter Kamehider lá. Kamehider só nos bailes de Otaquim. Também. Eu tô indo. Tá bom. Tá ali o nosso bichão, ó. Vambora. Vambora. Momentos finais. Últimos passos no Japão. Vamos voltar para o terceirão. Vambora, vambora. Beleza. Tamo aqui no fundão do trem. Na primeira classe, ao contrário. Né? Esse calor humano do Caramba. Vem no meio da avião aqui. Que era um tinho, né? Três pontonas juntinho. Então é isso aí. O que tem aqui para a gente se entreter, né? Tem o menuzinho lá. Qualquer coisa. Tem uns games lá na bolsa também, se precisar, né? Eu acho que vai dormir aqui. Olha. Cansativo ver os seus últimos dias aí. Passar mal. Pelo menos essa viagem aí dormindo. Nossa, eu vi amanhã usando. Até o YouTube. Eu vou ver o tal do Belberan aqui. Cadê? Português. O que tem de bom aqui? O que? Eu não estava falando lá que pode ser até 40 centímetros de altura, mas eu acho que ganhei só o negócio de 1,2 centímetros. Olha, aqui vai estar um ciúminho para assistir. Nem o YouTube, não. Não tem Belberan aqui no voo, não. Eu estava lendo. Tem joguinho. Fazer game play de jogo de avião? Será que vai? Não somos naipe, né? Não, acho que não dá para fazer uns game play de isso aqui, não. Tá bom, então isso daí é nossa diversão aí durante o voo, isso e dormir. Né, uns chocolatinhos também que a gente comprou ali na viagem. Então, beleza, pessoal. Isso daí é uma Alemanha. Próxima parada, Alemanha. Alemanha por outros olhos? É Alemanha por outros olhos. É, vai ser Alemanha por outros olhos. É, vai ser Alemanha por outros olhos. Ah, é verdade. Filho, eu coloco o maldabião aí nesse negócio, hein? Minha mulher achou lindos banquinhos aqui, ó. Ó, é um travesseirinho. Cheiroso. Tudo cheiroso aqui. Beleza. Tem coisa para se divertir, tá? Tá isso daí. Isso aí, chegamos em Frankfurt. Fô, um de três já foi. Ah, foi... O voo foi beleza, né? Decolagem tranquilo, mas aterrissagem, o avião ficou indo para cima, para baixo. Parece montanha-russa. Dá não, dá não. Tá ali o bichão. Tá, tá aí. Quente pra caramba aqui. Muito, muito, muito. Muito um bafo do caramba. Cheio as bafadas aqui. Tem até pessoa... Mandar um e-mail lá para o pessoal da Alemanizando ou para o Lupa, né? Para a galera aí que a gente conhece que está aí na Alemanha. Mas a gente vai passar pouco tempo aqui. Nem sei se vai dar para a gente sair da área de um embarque aqui, né? Então, vai ser sete horas aí de espera agora, tá? Ir para Guarulhos. O Mineboy aqui foi tranquilão. Na viagem, curtiu lá a telinha com os game, com os... Tinha para assuntar uns filmes lá também, assistiu algumas coisas. Tá bem tranquilo, curtiu, né? É, o Bolt, coitado. A gente deu o remédio para ele, ficou chapado lá, né? Dormiu a viagem inteira. Só no finalzinho lá que ele... Que ele acordou. Ele ficou chorando. Daí, quando ele acordou, ele parece que sofreu uma convulsão. Hum, convulsão por quê? Porque ele... É, ele ficou gemendo assim, tá, gente? Ele ficou assustado. O avião estava subindo e descendo. Daí, dá coisa no... Dá pressão no ouvido, né? Deve ter dado pressão no ouvido dele também. Ficou assustado. É, tadinho do cachorro, gente. Ele ficou bem quietinho, né? Só que ele ficou tudo mole. Eu tive que pegar ele, né? Para entrar no... No raio-x. Para ser comendo, no colo. Tudo molinho, tudo molinho, tadinho. Olha lá, que belezura, né? Para isso que dorme no mundo é outra coisa, gente. A gente vai de bondinho lá para o portão. O nosso portão lá. Sei lá, o portão do que que é. Vai falar para a gente, por ser também, por ser. A gente vai fazer de bondinho, mó vista da hora. Eu só quero saber do Wi-Fi, mano. Não adianta ser o primeiro do mundo, bondinho, não tem Wi-Fi. Eu quero saber do Wi-Fi. Você vai ficar preocupado. Aí o Bolt comendo o lanchinho dele aqui. Tem que dar na boquinha porque não... Eu acho que não vai dar para a gente sair do aeroporto. Peraí, ô, isso. Quero ver como é que eu vou dar água para ele. Ó, pegar na garrafa ali. Eu acho que ele toma. Né, Bolt? Isso. O Bolt não vai poder sair da gaiolinha dele, tadinho. Mas pelo menos vai ficar de pão do cheio, né? Tá bom. Eu quero ver quando tudo isso sair. O pessoal foi procurar algum lugar para ver se dá para soltar o Bolt um pouquinho, né? Para ele andar. Porque ele já está começando, latindo, já está começando a ficar chateado. Eu vou ficar aqui guardando as malas. Porque não tem carrinho para levar a mala. Pelo menos nessa parte do aeroporto onde a gente não achou. E também eu estou com o meu pé todo arregaçado. Eu inventei de vir, de jogar fora meu tênis velho e comprar um sapatênis para vir, né? Para a viagem. Nossa, eu vou chique para o Brasil. Vou de sapatênis. Olha que beleza. O que aconteceu? O sapatênis encheu meu pé de bolha. Não foi nem no avião. Foi lá em Nagoya mesmo, né? Estava andando para lá e para cá. Aí saca só o tamanho da... Deixa eu dar para ver aí, né? Isso aqui é uma bolha. Olha, uns 3 litros de água ali dentro. E no outro pé também. Mano, está doendo muito. Está doendo muito isso daqui. O sapatênis, mano. Qual é a ideia da criança, né? Quem usa o sapatênis tem que se ferrar mesmo. É isso aí que acontece. Se eu estivesse vindo de tênis não tinha acontecido isso. Minha mulher está vendo se arrumou uma sandália, um chinelo, alguma coisa aí para eu trocar, né? Para encarar o resto da viagem. Vamos ver o que dá. Enquanto eles vão ficar deitadão aqui. Nessa parte. E pelo menos isso aqui está legal no aeroporto, né? Tem essas cadeironas estilosas aqui para a gente ficar deitadão esperando aí. Como se no outro fosse assim, eu ia ter dado para dormir gostoso, né? Mano, saca só o golpe que é um bagulho, né? A gente não pode sair aqui dessa sessão do aeroporto, né? Que a gente vai fazer escala. Então a gente tem que ficar aqui. A loja, vendo as coisas aqui, é tudo uma fortuna. A garrafa de água. Olha, o meu cachorro está chorando aqui. Garrafa de água aqui custa 3 euros. Para de lá. Tia, bote, é isso que eu estou aguentando aqui, mano. Isso que eu estou aguentando. Isso que dá para viajar com o cachorro. 3 euros com uma garrafa de água de 500ml. Eu perguntei. Vem com o stripper junto, caramba. 3 euros. Uma garrafa de água. A gente tem que comprar para o cachorro. Mas não aceita a cédula, né? A gente tinha trocado um pouco de dinheiro lá, com um pouco de euro. E não aceita a cédula. Daí minha mulher teve que comprar coisa para trocar moedas. Ela comprou uma caixa de Kinder Ovo aqui. O meu gurinho vai... 5? Quanto que foi, amor? 8,50. Mas se eu comprasse só a cédula, não ia sobrar para comprar água. Ah, é. Então, 8,50 euros uma caixinha dessa. Vou deixar o meu gurinho abrir um aqui. Só vem avião aqui, não, né? Sim. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. É a coleção dos aviões aqui no Kinder Ovo. Nossa, que surpresa essa caixa. Aí, degustando amendoim japonês alemão. Detalhe que no Japão eles não comem amendoim desse jeito. Por que eu chamo esse daqui de amendoim japonês? É que tem um parecido, né? É, tem um parecido. Nossa, mas é muito diferente. Esse aqui é bem gostoso. A casquinha dele. Aqui, ó. É bem gostosinho ele. Bem temperadinho. Bem esfogadinho. O problema é que daí dá sede, mas três pilas dá para tomar água dos caras. Tá louco. Detalhe para o formato da embalagem aqui também, né? 210 gramas. Aqui, se a gente pisa para fora do Japão, já nota a diferença, né? Que no Japão um pacote desse aqui, tipo, a gente não compraria um pacote desse tamanho. Para dar um desse aqui, ele ia ter que comprar cinco pacotes do japonês, mais ou menos. Porque lá tudo vem em porção muito pequena, né? Então, pisou para fora aqui no Alemanha, a gente já vê os pacotão gigante, que cheio de amendoim. A gente se ia acostumar mal, né? Estamos comendo aqui e já encheu. É, vamos engordar mais ainda agora. Vamos lá fazer um unboxing também de um Kinder Ovo Surprise da Alemanha. Agora não é mais do Japão, é da Alemanha. Eles não poderiam perder realmente a oportunidade de comer um Kinder Ovo original, né? Sabia, Guri, que o Kinder Ovo veio da Alemanha mesmo? Que eu saiba é, tá? É Kinder é alemão, né? É alemão, né? Isso daí é alemão. Então, vamos cascar o bicho aqui. Mas faz tanto tempo que eu não como Kinder Ovo, que eu acho que nem vou saber a diferença. Se tiver alguma. O chocolate parece que está mais pálido. É uma coisa. Não muda muito, não. O que eu achei legal foi a cápsula aqui do brinquedinho. Tem dois sabores também. Pode comer se quiser, tá? Eu gosto de experimentar. Mesma coisa, né? É bem gostoso. Eu gosto de leitininho. É. Aqui a cápsula dele, que eu achei fofinha. Uma cápsula maciazinha, sei lá. Eu gostei mais da cápsula do brinquedo. O brinquedo é um aviãozinho aqui, porque é a promoção deles lá. Tem a... Na caixa lá vem cinco... Vem a coleção dos cinco aviões aqui. Esse é da Suíça. Aqui o bicho montadinho. Fica bonitinho até, né? Bem feitinho o brinquedo. É bem caprichado. Dá pra reclamar, não. Esse é o nosso avião. É. Esse foi o que a gente veio. Eu ainda acho que três euros nessas máquinas, mesmo dentro do aeroporto, é roubo. Mas essas garrafas aqui são muito da hora. O estilo delas é diferente, olha só. E a máquina também funciona diferente. Eu vou comprar mais uma ali pro meu filho. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Olha as moedinhas do euro, né? Parece real. Isso aqui. Beleza. Então, escolhe um lá pra gente. Não, obrigado. Você escolhe. Você vê o número. Aí você tem que digitar no painel aqui. Beleza? Eu entendi. Você já viu como é que funciona essa máquina? Bom, eu vou tentar de primeiro. Vai. Você já escolheu o que você quer? Escolhe um gostoso que é pra você e pra tua mãe. Entendi. De preferência que não tem no Japão, né? No Brasil. Coisa nova, diferente pra você experimentar. Não deu? Quatro, oito. Escolheu. Olha lá. Saiu o garrafo. Joga ali. E coloca na gavetinha. Olha que barato, mano. Eu achei muito doido essa máquina. Obrigado. Tá bom. Esse aí eu nunca vi no Japão, a não ser em Kami-maísmo. Ah, é? Então tá. Será que é bom isso? Mas em garrafo assim, nunca. É, beleza. Sai em lata. É, tá bom. Três euros aí. Só pra ver o showzinho da carrinha da máquina pegando. Esse aí a gente não tem no Japão. Bom esse negócio aí? Uhum. Deixa eu experimentar. Esse aqui é o... Mountain Dew. Mountain Dew. Parece gasoso. Bem fraquinho. É. E teve aqui. Cadê? Pega ali o... O Haribo. Mais um spoiler aqui. Tem um loot nosso aqui pra viagem. Meio quilo de gumi. Por R$3,90 também. Aí sim. Aí sim. Aí tá bom, né? O preço. Vamos comer gumi até chegar no Brasil agora. Já passamos nossas bolsas aqui. Já estamos na área de embarque. Tem um lance legal aqui. A caixinha pedindo doação. É legal da caixa que tem dinheiro do mundo inteiro. Dólar. É euro. Acho que isso aqui é real. É real mesmo. Tem um real casgado ali. Fala sério. É... Um monte de moeda. Tem do Japão. Acho que aquilo ali é China. É uma bacana, velho. É uma caixa multinacional ali. De olho de tudo quanto é o lugar do mundo. É, os brasileiros estão andando bem aí, hein? Olha esse eurozinho aí. Dá pra ver. Legal, legal. Saca só o tamanho do bicho aqui. O Boeing, Jumbo, sei lá das quantas. É de dois andares aí. Mano, muito grande o bicho. Ficha de pouso então aqui da Alemanha. Novamente aquele déjà vu do GTA. Não tem como não pensar nisso. Aí, cara, imagina só. Olha o zoom desse. O tamanho do bicho. Caramba. Isso aí, vamos lá pegar o Monstrão agora. Caramba, mais doze horinhas de viagem gostosa, deliciosa. Até chegar em Guarulhos. Bora lá então. Mais doze horas de diversão no avião. Yeah. Chegamos. Vou apertado pra caramba, mano. Esse avião que só tem suas mães. Bonsou tudo juntinho, apertadinho. Vem quase em cima da minha mulher aqui. Ainda bem que eu já tava casado com ela, né? Isso aí, a gente sabe que chegou no Brasil pela mulherada aí com pouca roupa dos anúncios das lojas. Eu tô impressionado aqui com o tanto de loja que tem aqui na saída do... Bom, é que a gente tá na parte interna aqui, né? Do aeroporto de Guarulhos ainda. Mas tem aquele maldito cheiro de Dutch Free do caramba lá que é só perfumininho. Só todo cheiro de perfuminho tudo. Que é o tanto lá. Isso daí não muda. Isso aí é guerra pra escolher aqui o que a gente vai tomar de café da manhã e tal. O problema é o seguinte. A gente tá com dinheiro de tudo, com até país menos do Brasil. A gente gastou uma fortuna no guarda-volumes lá, né? Pra guardar todas as nossas coisas. A gente não é ficar andando com esse monte de mala, né? No aeroporto pra lá e pra cá não é nem seguro, né? Uma coisa dessa. Então daí a gente enfiou tudo no guarda-volumes lá. Isso aí é uma paulada. E os nossos... Os nossos reais foram pro saco, né? Que a gente tinha trocado lá no Japão. O problema é que trocar dinheiro no aeroporto é a pior besteira do mundo, assim, né? A gente não sabia quanto que a gente gastava no Japão antes de sair. Daí a gente não trocou. Foi querer trocar no aeroporto. Então tá mais ou menos assim. Pra cada 3 reais eles ficam com 1, né? Então a gente fica com 2. É mais ou menos assim que tá a cotação. Isso daí lá no Japão tava assim. Na Alemanha tava assim. Na Alemanha tava pior ainda. Na Alemanha tava pior? Tava pior. É, e aqui tá a mesma coisa, né? Vamos trocar 100 euros lá. Ia dar 263 reais? É, sim. Ia dar 263. 100 euros ia dar 263. Sendo que 1 euro tá dando 3 reais e 63 centavos. Mais ou menos. Então, pra vocês terem uma ideia. É isso aí. Então, vamos morgar mais um tempão aqui no aeroporto de Guarulhos, né? Esperando pra ir para Curitiba. Vai 14 horas de espera. A gente já tá na terceira. E pior que sem Wi-Fi ainda. O Wi-Fi que eles dão aqui no aeroporto é de uma hora só. E depois tem que pagar. Se a gente não tem cartão nem nada, vai pagar como, né? Não dá. Então, a gente se ferrou. E vai ter sem Wi-Fi. E escutando o Bolt já chorando. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí. O Bolt chorando tá na caixinha dele. Eu já fui passear, mas tá beleza. E já tá tendo, assim, um bastante choque cultural, né? Dá volta, tem muita coisa diferente. Tá certo que aqui é Guarulhos, né? Não é bem minha terra, né? Mas, assim, dá pra ver muita coisa diferente, assim, no Brasil. Principalmente no preço das coisas que assustam quando a gente vê, né? Coisa assim que quando a gente saiu custava 1 real. Agora custa 3, coisa assim, né? Então, a gente sabe que o salário do pessoal mudou, né? Quando eu saí aqui, o salário era bem menor. Eu teve um reajuste no salário também. Só que é estranho, né? Quando a gente vê até se acostumar a proporção do dinheiro, assim. Vai demorar um pouco, né? De qualquer forma, tá aí, né? Eu já fui lá comprar um jibizinho pro Buri. E li aí. Que isso daí é uma coisa que eu queria muito fazer. Porque eu lembro que eu comprava a revistinha do Turma da Mônica pra ele, né? Nas lojas brasileiras, que tinha no Japão. E ele lia, ele gostava. Só que ele via as coisas numa propaganda. Ficava com vontade, né? De comprar alguma coisa. Não tinha lá no Japão, né? E sempre tinha muita propaganda, assim. Falando, ah, procura essa revista na banca de jornal mais próxima da sua casa. E ele perguntava pra gente como que é uma banca de jornal, né? E a gente falava, tá? Porque no Japão tinha as lojas de conveniência, né? Que tinha revista e tudo mais. Só que era um pouco diferente, né? Então ele ficou meio que na cabeça, assim, que a banca de jornal era uma coisa diferente. E hoje, finalmente, pude levar ele pra uma banca de jornal pra ele escolher umas revistinhas, né? Fiquei bastante feliz com isso. O que você achou, Gurir? É legalzinho. Legalzinho? O que você achou? Ah, gostei. Gostou? Escolheu as suas revistinhas? Sim. Ele ficou bem admirado lá com... Com as comidas. É, tinha bastante coisa diferente. Tinha um local lá que custava uns R$16,00. As revistas aqui tá tudo no preço padrão, né? Da de capa mesmo. Só que as outras coisas tão tudo três vezes mais caro aqui no aeroporto, né? Normal. Então a gente tá comprando tudo em... As coisas em loja de rede, assim, que tem preço tabelado, né? Não muda. Nossa, meu bote tá chato, hein? Então é isso daí, gente. Mais ou menos essa é uma parte da nossa aventura aí de volta. Vamos chegar em Curitiba. Daí a gente faz mais uns vídeos falando aí do resultado das nossas malas, né? O que chegou inteiro e o que não chegou. Vamos ver, porque já teve uma mala quebrada. Daí, conforme a gente for vendo as impressões, né? Ô, bote, você tá chato, velho. Na boa mesmo. Na boa. Tardinho do cachorro. Eu entendo, né? Não é fácil pra ele não. Imagina. Depois a gente vai lá dar mais uma voltinha com ele. Mas assim, quando a gente tiver mais impressões, assim, a gente faz mais vídeos falando pra vocês que faz dois dias, praticamente, que eu tô sem teta e andando pra lá e pra cá, dormindo no aeroporto, em avião, mal dormindo. Então eu tô bem em grogue, assim, pra fazer um vídeo legal pra vocês, né? Então por isso que a gente já vai encerrando esse aqui. Aí está aí, então, né? Nossa aventura de volta pro Brasil. E eu tô bem empolgado pro que vai vir a seguir. Espero que vocês também. Eu já tô com umas ideias aí pro nome do canal que a gente vai colocar agora, hein? O que vocês acham ainda? Manda sugestões pra gente aí. Qual que vai ser o nome do canal que vai ficar agora na fase nova, beleza? E claro, não esqueça de clicar no gostei. Deixa um comentário pra nós, né? Falando o que você achou aí da experiência. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos porque o canal não acabou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! E fica esse disco arriscado, é? Tá quase, vou te falar quase, tá quase.